Eu venho ajeitando aqui Gente, eu preciso pegar essa produção de couro Qualquer hora dessa Qualquer hora dessa Vai ter pau nessa casa Mas não vai ser hoje não Tá muito frio Hoje tá frio demais, caraca Deixa eu achar nós aqui Vamos ver se alguém vem Que ia ser frio hoje Já chegou Se lhe me abrir Vamos ver Se tem alguém hoje Aqui com a gente Dá um frio danado Nessa biriginha Já temos Dona Elé Já chegou aí Maria de Fátima Olá Mari Loura Veras Oi, eu Doracy Boa tarde, Mari Produção Boa tarde Nézia Brandão Olá Boa tarde Gente 81 pessoa na live Acabei de abrir a live Ô, glória a Deus Nair Nair Boa tarde Boa tarde, minha querida Dalva Souza Aqui em Atiba Aqui também Tá muito frio, minha filha Meu Deus do céu Quem aguenta Lá Pra aqueles lados também Lá deve tá mais ainda Produção Ó Aqui Ontem Antes de ontem Tava um calor Um calor Que eu tava quase morrendo Agora Hoje já tá um frio Que eu tô quase morrendo É de frio É E segue aqui as meninas chegando Dona Arlete Que frio é esse? Clarice Boa tarde Ana Lúcia Pereira Anani Fátima Boa tarde Zoe Donato Boa tarde Mato Grosso Não colocou Você é a nossa Zoe Lá do Mato Grosso De Cuiabá Coloca aí Zoe Se você é a Zoe De Cuiabá Neide Lúcio Boa tarde Cleide Alexandre Oi Mari Boa tarde Ali eu já vi Fátima Viana Boa tarde Meus queridos Jaqueline Figueiredo Boa tarde Jaqueline Leonor Marques Oi Mari 109 pessoas Na live Vai curtindo Deixando seu joinha Aí na live Você já deixou O like aí Pra dar engajamento A live? Se quiser compartilhar Também Fique à vontade Só vai ajudar O projeto de hoje A gente vai ser A toalha Pra bebê Tá? Já nós vamos falar Sobre ela Porque vai Teve o kit Vai sair o kitzinho Dela Dona Alessandro Tá frio aqui Em Cruzeiro Mari Ô Jesus Tá frio quase que No Brasil todo Jesus Cristo É um frio danado Gente Apesar que Pensa comigo Nós estamos no inverno Ainda Não estamos Jair? Tá pra vir a primavera Nós ainda estamos No inverno E a gente Praticamente Aqui na minha cidade Pelo menos A gente quase Mas não teve inverno Foi o que? Uns dois Uns dias só Que teve Praticamente Já perto da primavera É Então Não tá fora Entendeu? É que a coisa Tá virada Um dia muito quente Outro dia muito frio E aí Nossa Eu não aguento Eu não aguento Cleide Alexandre Mari Faz muito Faço muito Seus modelos Estou Cadê? Cadê? Estou sendo A louca dos laços KKK Sou da cidade De Marília Aquele abraço Pessoal aí De Marília Pra nossa parceira Aqui do canal Também A Cristina Lá com seu esposo Com sua família Lá da sua casa Utilidades e decorações Ó Aquele abraço Dalva O calor que está Fora de hora É verdade Dalva O calor é que tá Fora de hora É isso aí Meu amigo O calor que tá Fora de hora Gente 118 pessoas Na live Vamos começar Essa bagaça Aqui Porque senão Nós não acabamos Aí passa De uma hora De live Pessoal que for chegando Aí Sejam todos Muito bem-vindos Obrigado Obrigado Gratidão Gratidão Por vocês estarem Aqui Domingão Na live E eu tenho Algumas coisitas Pra falar com vocês Antes de começar A live Produção Estamos com 118 pessoas Na live Mostra o kit Lá pra elas Mostra Desde o puxa saco Ó Esse Esse puxa saco O porta papel toalha Abaixa pra mesa Produção Aquele canto É a minha baguncinha Que todo marido Tem que ter Abaixa aí Pra beirada da mesa Olha as ferramentas O cestinho O cestinho de pão A toalha Pegador de panela Pano de prato Batimão Esse kit Lindíssimo aí Ele está Numa ação Tá Ele está Numa ação Que a gente Sempre faz Pra arrecadar É Material Pra comprar material Certo? Vai ser no seu Não Calma Baixa aqui Produção A live vai chegar Muita gente Ó Aquele kit ali Eu já comecei Ele ó Vou passar rapidinho Só pra vocês Entenderem o que é Ó Deu pra ver aí Produção? Olha aí Ó Rapidinho Que eu não posso Mostrar muito É isso aqui ó E eu não posso Falar muito dele Falta 28 pessoas Pra mim Fechar Essa ação Quem se interessar Vai entrar Nesse whatsapp Aqui Esse whatsapp É da produção Senta não Produção Ó Eu preciso Você pegar Outra lá Que é da Sua ação lá Quem se interessar Por favor É Ó 10 Tá É 10 Cada nome Ó Aqui É 10 Cada nome Quem se interessar Entra nesse telefone Eu preciso De 28 pessoas Hoje Pra mim Fechar ali Tá É só 10 Cada nome Você vai Entrar aqui As pessoas Que entrarem Aqui Já pode Ficar Com o seu Jair Para Essa outra Belezura aqui Ó Agora abre a imagem Aí pra mim Mostrar pra elas Ó Essa aqui Vai ser a ação Do começo Do mês Ó Uma semaninha Lindíssima Ó São 7 Panos De prato Ó Tá dando Pra elas Ver bem Tá Eu deixei Ampliada Ó Que lindo Gente Isso aqui É uma renda Ó Aqui ó Tem cianinha De algodão Ó Que lindo Isso aqui Quem entrar Aí Se desejar Essa aqui Vai ser a ação Do mês Que vem Que vem Com o seu Jair Tá Tem gente Que todo mês Entra É Tem gente Que já tem Um pessoal Lá com ele Que entra Todo mês Tá E que ganharam E ficaram Muito felizes Nossa O pessoal Que tá ganhando As ações Do mês Tá ficando Muito feliz Porque paga Um valor Bem baixinho E tem A oportunidade De ganhar Essas coisas Lindas Feitas Pela Mari Tá Então Vamos lá Entra lá Nesse whatsapp Aqui Eu vou mostrar A última vez Tira o print É da produção Esse celular Você vai entrar E vai falar Assim pra ele Oi produção Eu quero participar Da ação Do kit Tá Aí você vai ficar Lá no whatsapp Dele Quando for Começo do mês De setembro Ele pergunta Pra você Você quer participar De mais uma ação Aí se você Falar que sim Ele te coloca Na outra Tá Da semaninha Tá bom Não é obrigatório Participar todo mês Tá gente Mas ele sempre Pergunta todo mês Pra todo mundo Quem quer participar Fechado Ok Beleza Entendido Isso ajuda Nós a comprar Material Nossa Demais Pra manter O canal E as peças Pro projeto Vai lá Pro hospital Do câncer De jale Inclusive Vem cá Produção Já pra mesa Não é nada Às vezes Tem gente Que pensa Que a gente Põe no gorso Mas não sobra Nós tira do bolso Ao invés de O que tava acontecendo Que a gente tava tirando Eu Tirando era tudo É Aí eu Preciso Nós precisa das manutenções Não tem como Ó Esse kit Aqui ó Que a próxima vez Que for lá Pra Pro projeto Eu quero mandar Uma caixa Só De coisa De bebê E quem participa Quem que já é fiel Aqui no canal Já sabe Que saiu Já bastante Peça De bebê Hoje nós vamos Fazer a toalha Tá Ó Eu já fiz A bandana Com essa estampinha Ó Que linda Que ficou O Babeirinho Que eu Tudo isso aqui Eu já ensinei No canal Tá gente Se você quiser Saber fazer O passo a passo Aqui ó Do babeiro Eu já ensinei Tá E no canal Entra lá na playlist Ou você digita Lá na lupinha De pesquisa Artes da Mari E a peça Que você quer Aprender Que já cai direto Pra você Tá Duas fraldinhas Ó Olha que linda Tudo no viezinho Ó Que show de bola Gente Que show Ó E duas fraldinhas A fralda grande Tá aqui Que eu quero fazer Junto com vocês Em uma outra live Tá Só que além Da fralda grande Tem Sobrou ainda Um pedaço Desse tecido Que eu tô querendo Fazer Uma manta Vamos ver Se vai dar Tá Uma manta Com o Ai Como é que é o nome Do negócio Ai esqueci Com o coelho Tá Uma manta Com o coelho Vamos ver Se vai dar Hoje nós vamos fazer A toalha Ai Mari No vermelho Sim É Gente Deixa eu falar A minha posição Sobre esse negócio De manta Pra bebê Eu vi muitos vídeos As meninas Fazendo manta Pra bebê Com as toalhas De fralda Com as toalhas Do tecido De fralda A Claudete Me mandou Uma caixa Com cinco Toalhas Fralda Que que eu fiz Eu cortei tudinho E fiz É Fraldinha Ó Eu fiz A fralda grande E a parte de baixo Tirei fraldinha Por que gente Eu acho Que assim Muito fininho As fraldas Mesmo a toalha Grande Pra você Secar Bebê Aquilo ali Se jogou Em cima Do bebê Eu acho Que já Gruda na Pelezinha Do bichinho Moiada E já Era Já moia Rapidamente Eu não sei Se funciona Muito Não Eu vi Muita gente Fazendo Com ela Mas Eu acho Que serve Deve servir Pra quando O bebê É muito Bebezinho Eu acho Que passou Dos quatro Cinco Mês Aí Já pode Usar O atualhado Normal E Esse atualhado Que a Claudete Mandou pra mim Aqui Gente Ele não É Ele é Fora do Limite Porque Ele é Muito Macio Entendeu Não sei Se dá Pra vocês Perceber Aí No vídeo Mas Muito Macio Então Eu vou Fazer No vermelho E um outro Kit Que eu vou Fazer Porque eu Cortei No meio Aí Aqui Tá No tamanho De um Metro Por 73 Tá É Grande Ó Um Metro Por 73 Eu vou Arredondar Os cantinhos Tá dando Pra elas Ver bem Aí Tá Ótimo Ó Eu vou Arredondar Os cantinhos Vou Dobrar Aqui Tudo Junto Ó É Muito 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 Fácil De Fazer Aí Eu vou Arredondar Aqui Sem Riscar Mesmo Vou Só Meter A tesoura Aqui Ó Você Pode Tá Usando Um Prato Que Você Tiver Aí De Redondo Pra Tá Arredondando Tá Eu vou Carro Ó Ó Aqui Eu não Vou Tirar Não Que Parece Não Está Certinho Mas Está Assim Tá Gente Deixa eu Já Pô Aqui O Meu Alfinete Aqui No Meio Arredondei Todos Os Lados É Opcional Você Pode Estar Colocando Um Barradinho Aqui Ó Na Lateral Eu Vou Fazer Toda No Viés E O Detalhe Vai Estar Só Na Toca Tá Aqui Eu Vou Fazer A Toca No Tricoline Tá Depois Eu Vou Deixar A Lista De Material Aí Na Descrição Da Live Tá Mas Pra Toca É Um Tecido Um Quadrado De 47 Por 47 O Tecido Vermelho 35 Por 68 E 5 Metros De Viés Tá Aí O Quadrado Ó Eu Vou Dobrar Ele No Meio Assim Ó E Fazer O Triângulo Ok Deixa eu Passar Aí É linda Essa estampinha Gente De De Ursinho Vamos Passar Aqui Pra Sentar Bem É Muito 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 Facinho De Fazer Vocês Vão Se Surpreender Aí A Estampa Do Ursinho Eu Dei Deixa eu Ver O Lado Tem Um Lado Que Fica Mais Eu Acho Que Esse Lado Aqui O Melhor Aí Vai Ficar Duplo E O Forro Lá Vermelho Tá Ó Deixa eu Passar O Vermelho Pra Ficar Bem Esticadinho Esse Vermelho Aqui No Lugar Do Tricoline Você Pode Tá Pondo O Atualhado Também Tá Por que Que Eu Não Tô Colocando Porque Eu Quero Aproveitar O Atualhado Vermelho Pra Tirar Duas Toalhas Tá Aí Se Eu Tirar Essa Parte Aqui Do Outro Pedaço Que Eu Tenho Aí Já Não Vai Dar Pra Fazer Outra Toalha Ó Aqui Eu Vou Colocar Bem Aqui Embaixo Vou Abrir Aqui Porque Tá Dobrado Né Eu Dobrei No Meio Aí Aqui A Gente Abre Ai Que Burrice Minha Não Precisava Não Precisava Eu Ter Aberto Aqui Pro São Agora Já Foi Ele Vai Vim Aqui Pra Cima Ele Podia Ter Ficado Dobrado Aqui Eu Vou Puxar Ele Mais Deixa Eu Ver Eu Fiz Teste Mas Outro Modelo Que Eu Não Gostei Gente Que Essa Parte Aqui É A parte Da Cabecinha Da Criança Entendeu Bom Aqui Eu Vou Passar Agora Produção Abre Aí Porque Tem Mais Do Vermelho Tem Que Levantar Bem É Tecido Não É Aí Não Tem Que Abrir Esse Não Tem Que Abrir O Armário Todo Então Ao Vivo Gente Não É Esse Aqui Não É Esse Do Ursinho Isso Aqui Gente Eu Tenho Mais Dele Aqui Inclusive Já Tem Um Lado Aqui Que Já Dá O Viés Aqui Eu Acho Ó O O O O Oxe Eu Não Posso Cantar Ana Não Posso Ai Gente Eu Esqueci Ai A Prataforma Te Derruba Ai Eu Esqueci Caraca Ai Ainda Bem Que Tem A Produção Nesse Canal Cavalho Se Empolgou Aqui Não Pode Não Não Pode Nada Ai, caraca 146 pessoas na live Depois você vai pagar direitos atorados É, lê aí Os comentários das meninas Que as meninas estão Futricando aí, essas futriqueirinhas Sueli Sandro, boa tarde Salvador, Bahia Ó, vou tirar um viés 4 centímetros Boa tarde pra Fátima Cumi Tem uma linha vermelha Por aí Cedinal, boa tarde pra você De Cabo Frio Cabo Frio é Rio de Janeiro Deve ser Você quer o que, vermelho? Isso Abraço pra vocês do Paraná Fátima Cumi Fátima Cumi é do Paraná Ô gente, vocês vão entrando Coloca o seu telefone aí No comentário, produção Rosângela Maria Pra elas pegarem Pra elas entrarem na ação Ajuda a Mari Ajuda o canal Ajuda o projeto Põe elas aqui na máquina, produção Não, 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 não Traz de volta Eu vou cortar já o de baixo Põe na máquina Não, não, não Traz de volta Deixa eu pensar Porque essa parte aqui Vai lá Ah, essa fica solta Sua bobinha É junto mesmo aqui Ó, coloca o triângulo Que você formou aí Em cima do vermelho Ó E corta, tá? Vai ser nosso fogo De fora Ó, quando chegar aqui, ó Faltando Oito centímetros Pro final Você vai entrar aqui, ó E vai tirar o bico Vai dar uma leve arredondadinha É, pra tirar o bico Pra não ficar aquele triângulo Bicudo ali em cima Bicudo é feio, viu gente? Eu até entrei pouco ali Você pode entrar até um bocadinho mais O que você vai tirar Desse vermelho aqui Que vai sobrar Você guarda Porque É dinheiro, ó Dá pra fazer muita coisa Agora sim Você pode pôr as meninas aí Na Máquina Produção Agora sim Esse aqui vai ser o lado direito Aí você olha o lado Que os bichinhos Tá mais bonitinho Aí nós vamos colocar Um viés aqui Pra dar acabamento Vou passar essa primeira costura Com a linha Branca Mas já, já Eu vou Mudar pra vermelha Aí lendo aí os comentários A Águia da Vieira Amo você, Mari Obrigada Sou sua fã Maria Lúcia Boa tarde, Mari Seu Jair Tudo bem? Estou com saudade de vocês Rio de Janeiro Maria Maria Célia Teófilo Boa tarde, Mari Produção Ana Li Libera Boa tarde, gente A Vânia A Vânia está aqui Qual Vânia? A Vânia Lourenço Não lembra dela, não? Ela até escreveu aqui Pra gente lembrar dela Ela ganhou Ela foi uma das que ganhou O presente lá Da sua casa de utilidade De decorações No Natal Ai, quando a gente fez O sorteio lá, né? É, o sorteio Ai, que legal Ela está dizendo aqui Que fez a cirurgia Como que é acertar, minha linda? Tudo bem? Ela fez uma cirurgia Boa recuperação pra você Deus abençoe sua saúde, tá? Gente, entra aí A produção está deixando aí Nos comentários também No telefone dele Entra aí pra ajudar a gente Ajudar nas ações A Vânia ganhou a manta A manta e com as Capas de almofada Ai, que legal É, eu lembro Que a gente fez ano passado, né? Foi Por que que é a produção Que está cuidando das ações, gente? A não ser essa do kit aí E eu estou cuidando Mas eu deixei aqui O telefone dele Por conta que Às vezes Aí as pessoas Entram lá Querem bater papo E a Mari não dá conta Entendeu? É, mas também Não precisa bater muito papo Nem mandar muita Porque É mais pra ação mesmo Tá, gente? Pra ajudar a gente Não vai encher meu telefone A memória vai embora Daqui a pouco O telefone dele vai explodir Ah, mas nunca é tanta gente Que entra não Produção Maria, boa tarde Pra você de Sorocaba A Selimar Brito chegou Ô Selimar, tudo bem Minha linda? Vai ficar É bonita Essa parte aqui A Odilsa também chegou Boa tarde A Odilsa Leme Já entrou na ação Ela pegou Quatro nomes A Odilsa Leme Já está ajudando A gente Mônica Ribeiro Boa tarde Pra Campo Grande Rio de Janeiro Rio de Janeiro O cabo frio É Tá muito frio Lá também Eu acho que Essa onda de frio Já está pegando Quase que o Brasil Todo, viu? Começou lá no sul E está subindo Olha Lá no sul Está A Luciana A Luciana Que Diz que lá Em Porto Alegre Está calor Nossa Três graus Fez hoje Misericórdia Pai do céu Que fique por lá Colocou até A fotinha aqui De gelo Porque se vir pra cá A Mari não levanta Da cama, viu gente? Vocês vão ficar sem live Lá na outra plataforma Que está tendo todo dia Norma Boa tarde Pra Taboão da Serra Primeira vez na live Ela está Seja bem-vinda Seja bem-vinda Minha linda Aqui eu vou dar uma passadinha Pra ficar bem bonito Que deu uma Agora eu vou colocar de novo O branco em riba Tem quantas pessoas com a gente aí? Julita Oliveira Está aqui Já está aqui Oi Julita Aquele abraço 152 E likes Pessoal está deixando like? 128 Está faltando like aí Meu povo Tem bastante aí gente do Rio de Janeiro Pode ir lendo aí os comentários Produção Lá em Cambuci Está chovendo Quem contou pra nós Foi a Edilene Massim A Maristela Já está aqui também Com a família Mandou um abraço aí Oh Um abraço Maristela Mandou um beijo pra Rebeca Filha dela Um beijo pra você Pra Rebeca Eu sei que ela está assistindo Ela disse que não perde um Lá de Paranaguá Paranaguá É Lá no Pro lado do litoral do Paraná É Paranaguá É Paraná Viu? É Paraná Então Lá pro lado do litoral Pra frente de Curitiba Pra lá E ele faz o gesto com a mão Viu gente? Pra lá assim Pra lá Pra lá Como vocês estivessem vendo aí ele Fazendo o gesto assim Pra lá Pra lá Pra lá pra dor De meu pai do céu É pro lado de Curitiba Ó Aí vem aqui ó Passar uma costura aqui na beiradinha Na volta toda Ah Eu tenho que passar com o outro junto O outro junto galera Corda Mar É que eu tomei muito chá Tomei chá Chazinho de É Hortelã com Eu tomei hortelã Com capim santo Tô com a jarra feita ali Ó Aí você vai colocar esses dois aqui em cima Ó Com o viésinho pra cima E vamos passar a costura aqui na beiradinha Porque é natural do quintal Cordelã E erva cedrina Começar desde ali do cantinho Ó Depois eu vou dar acabamento na volta toda aqui Com o viés também tá Mas vai ser com o outro viés Viés de ursinho Aí retrocesso Aí vem Nancy Fátima Boa tarde Ela disse que lá Lá na Praia Grande Está chovendo Fazendo Muito frio Aí ó Tô achando que tá Brasil todo Que essa onda de frio Nazaré Carvalho Boa tarde pro Rio de Janeiro Ô Nazaré Boa tarde aí Pessoal do Rio de Janeiro Temos muito Muitos seguidores no Rio de Janeiro Jaqueline Figueiredo Boa tarde pra você Aquele abraço Jaqueline Você deixou seu telefone aí já nos comentários Tanto faz menina Não E por que não Se eu mandei você pôr? Produção Vou pegar Meninas Vou pegar ele de couro hoje Viu? Ele não tá me obedecendo Não Ela Tá muito acelerada hoje Traz as meninas pra cá Já viram Vai pra lá Não Não É pra cá Não É pra lá Eu acho que eu vou ter que passar ali primeiro O viés Aí eu vou mandar você cortar Vai pra lá Vem pra cá Aí tá muito alto isso aí Tá não? Não Eu acho que você só aproxima Fica bom, né? É Aí eu disse Vai na mesa Você tira um pouco Pega aqui Lá do avesso Lá do vermelho E vamos passar o viés Aqui na volta toda Da toca Vamos montar a toquinha primeiro Aqui no comentário Não pode escrever, né? Escrever o quê? Cartelando Não, não pode Coloca a ação Não Nós estamos na roça Porque a plataforma pode derrubar, né? Pode Não, então Aí quem entrar A gente explica melhor É Já Suas defensores Já apareceu aqui, ó Amém Mari Lúcia Monteiro Mari Bate nele não Ele é bonzinho Ele é bonzinho Mas se ele não me obedecer Ele apoia Eu sou muito bonzinho Vai tomar um coro hoje Vai ficar Muito obrigado pelo apoio Ai, é uma defendendo E a outra botando fogo Ai, gente Como é que eu vivo sem vocês? Não dá pra viver sem vocês, não Muito obrigado Pelo apoio Ai, ai Minha era te defendendo aí, rapaz Que medo de se apoiar de verdade Aqui, ó Renata dos Santos Boa tarde Aqui em Atibaia Tá muito frio também Um abraço Seu Jair Mari Roneida Maria dos Santos De Ibatiba Espírito Santo Ai, subiu rápido ali Não deu pra mim Manda um oi pra Arlete A Arlete tá falando aqui Cadê o cafezinho A Arlete não A Edilene Maceiro Seu Jair Cadê o cafezinho Eu acho bom você ir buscar o cafezinho depois E uma xícara de chá pra mim Mais uma, né? Mas o chá não tá frio? Não, ele deve tá morninho É chá eu tomo até gelado Que eu gosto Vou colocar o vermelho embaixo, tá, gente? Loura Veras Um abraço aí pra Darapicuiva, São Paulo Como que você colocou? Você colocou o telefone e escreveu ação? Não, eu coloquei Não, eu coloquei Claudete Schmidte Boa tarde, minha linda A Claudete Schmidte também já está participando da nossa ação Vilma Souza Arlete Esse aqui eu coloquei Olha aqui Aparece meu nome Não tem problema Arlete tem que apoiar o seu Jair Senão ele Não aproxima a câmera pra você ver o parafuso Tá vendo? A Vilma falou para Arlete Que eu tenho que te apoiar Porque senão você não aproxima pela ver o parafuso Tá vendo como as pessoas conhecem Ai, pai do céu Eu não dou conta dessas minhas cria Essas cria da Mari Luciano Oliveira Casal lindo Obrigada, Luciano Ah, até não segurei aqui o negócio Luciano Maria Eu acho que de lado fica melhor, Jair Do que nessa posição aí que você pôs De lado aonde? É porque aí fica a quina Aí fica a sua mão na frente Não, eu já vou tirar Vamos ver Eu costumo ir meio assim de quina ali Porque já pega bem no pezinho da máquina Deixa eu ver se vai ficar melhor Visão, fica visível mais Aí, nesse lado Aí, nesse ângulo aí tá melhor Ah, eu acho que fica mais visível aqui, ó Pera lá, deixa eu focar ali que não chegou Depende se o povo concordar É, vamos ver o que as mulheres falam aí Ah, sim, se eu achar hoje Gente do céu Se eu achar hoje o buraco que ia chegar A Ana Li Ana, ligando, mandou você falar da ação Ai Ô Ana, mostra de novo ali pra ela A ação É esse kit aí, Ana E quem não viu É esse kit aí Deixa eu desampliar aqui É um kit lindíssimo Todas as peças tem um passo a passo Lá na minha página Marinete do Centro Santos Na plataforma vizinha A ação é esse kit Aí Falta 28 pessoas pra me fechar A cartela dessa ação Tá? Aí Traz elas pra cá Aí você vai entrar nesse telefone aqui, ó É da produção Tá? Você entrando aqui Você vai falar com a produção E você já vai ficar no contato dele Que no mês que vem Começo do mês A partir do dia 5, né? Você vai abrir a outra ação Vai ser esse aqui, ó A ação do mês de setembro Vai ser esse aqui, ó É a semaninha, ó Tá? São sete panos de prato, ó Todos os dias da semana Então é a última vez que eu vou mostrar hoje Tá, gente? Ó Tá? Então Eu preciso de 28 pessoas Pra fechar a ação Do kit Tá? Aí vocês já vão ficar no contato da produção Se se interessar Pra a ação da semaninha Ele vai abrir a partir do dia 5, tá? De Setembro Ajuda aqui Foi pra lá Não, não consigo terminar aqui E eu peço que vocês ajudem, gente A gente na ação Pra gente tá comprando mais material As coisas tá muito caro Por mais que às vezes as parceiras aí Mandem as coisas pra gente A gente tem que se mover, entendeu? A gente tem que A Amélia Alves quer participar Já entra aí no telefone, Amélia E esse foi o Igual tá Aquele vídeo de compra Que eu fui lá Ô Marinuce Os nomes Tudo O restante da ação Vai ser tratado Na hora que acabar a live Diretamente Com a produção, tá? Nós não vamos passar nome aqui Pode me chamar Aí pode chamar ele lá Dá um gritinho lá no WhatsApp dele Que é por causa da plataforma É, aqui a gente não pode pôr A gente já tá se arriscando É que é muito rígido Não, eles derrubam o canal Aí lascou-se tudo Aí a Mari chora Então vai lá Pega o telefone dele aí Ele já deixou até nos comentários aí Anota Entra lá Que assim que acabar a live A gente vai lá Observar lá Conversar com vocês Sobre isso, tá bom? E aí eu faço igual aquela vez Eu fui na loja sozinho lá Ah, ele tá doido Pra ir comprar sozinho de novo, gente Quem que viu o vídeo de compras dele? Quem que viu? Tá aí no canal Foi o último vídeo de compras Entrou no domingo Tem uns tecidos que eu escolhi por conta aí Ah, e aqui eu coloquei o viezinho da mesma cor Eu voltei na quina de novo Mas poderia ter sido vermelho Que ia ficar bom também Dalva, entra lá no telefone Fica lá no telefone dele Dalva Souza Porque dia 5 ele vai abrir outra ação, tá? A partir do dia 5 Aí você entra Fabiana Viana Boa tarde Ela disse que quer dois números Entra lá, minha linda A Fabiana Eu já tenho Eu chamo ela Um grupo Ó, vou cortar a pontinha aqui E o excessinho só, viu gente É coisinha pouca Porque senão depois dá bela Ó, não faça isso, Luciana O que que a Luciana fez? O que que ela fez? Fez pudim Ai, nossa, ele faz um drama, gente Das coisas Aqui, ó Pudim Nossa senhora, eu achei que fosse algo grave Ela lascou tudo Ela fez pudim, mas tá tão longe pra mim não comer Gente, ó Eu marquei o meio da toalha aqui, ó Tá vendo? Ó como ficou a touca Deixa eu virar assim pra vocês verem melhor, né? Ó, ela fica assim mesmo, tá? Essa parte aqui, ó Já está com acabamento E embaixo nós vamos dar acabamento agora Deixa eu dar uma passadinha aqui Nessa Pra sentar as costuras Você não liberta disso Se fosse perto Ela ia levar um pedaço Não, se fosse perto Eu já tinha ido aqui com a minha palestra Ainda bem que você mora longe Se não, você ia perder o sossego Olha, uma aqui é perto da região também Ó, presidente de Epitácio A Tereza Boa tarde pra Tereza Ó, gente Agora aqui é assim, ó Vou pegar o lado avesso Ai, que a minha Minha marcação do meio saiu Deixa eu dobrar aqui pra marcar de novo Ai, sabe como que eu vou marcar? Aqui, ó Com marcador branco Ai, galera O que que eu tô sofrendo? Que eu comprei cinco riscadores brancos Pra quê? Pra usar, Mário Pra usar, galera É, não é pra mim quebrar Deixa eu ver aqui o avesso Acho que o avesso é esse aqui mesmo Deixa eu pensar aqui Se eu vou, ou se é no avesso É, aqui o avesso pra cima, tá? Aí eu marquei o meio da toalha Lembrando, gente, que as peças do canal Que eu produzo Não são vendidas Elas vão pro hospital do câncer de Jales De Jales Do meu projeto com a Arlete Lá de Marinhoopes, tá? O que são vendidas São algumas peças Que eu tiro Pra arrecadar dinheiro Pra mais material E essas preças das ações Tá bom? Somente Vou mandar um abraço Pra as Lulu Pra Lucineia E a Lucimar Venturini São José do Rio Claro Um abraço aí, Paz Nunu Mato Grosso Ó, vou marcar aqui o meio, ó Acho que pra lá tá calor Ô, delícia O meio da Nossa Aí eu vou colocar aqui, ó Meio com meio Se elas estão vendo certinho Só a parte de baixo Com a parte de cima Já está com acabamento Gente, tá? E essa aqui, ó Aí eu vou alfinetar aqui, ó Só a parte de baixo Gente, é muito fácil Fazer isso aqui Ó Alfineta um pouco aqui no meio Que já dá pra gente Que já dá pra gente Ter noção Boa tarde pra Claudete Smith A Claudete já tá participando da ação Já A Claudete ajuda a gente De tudo quanto é maneira Ela, a dona Ai, meu Deus Eu esqueço o nome das pessoas A Odiosa lá de Cuiabá também Ajuda a gente de todas as formas Ó, aí primeiro Eu vou passar uma costurinha aqui Pra prender a toca Na peça, tá? Aí você vai falar assim pra mim Mari E essa pontinha aqui, ó Essa pontinha aqui O viés vai vir Por cima de um pedacinho Aqui depois, tá? Selimar Brito Diz que o marido dela Tá fazendo café Ô, delícia, hein, Selimar Manda um abraço aí Um abraço aí pra vocês Ó, é uma costurinha Na beiradinha Tá longe a imagem Pra elas Você não aproximou, não? Eu aproximei Mais? Não tá no pezinho Então vou chegar mais 161 pessoas na live Ela é diferente ao vivo Pra aproximar Ah, mas Vai chegar agora Tá bom É porque tá atrasada A Amélia Alves já entrou lá no seu zap Neuza Medeiro Oi, Mari Vocês são maravilhosos Obrigada Domingas Fernandes Oi, Mari Boa tarde Sou de Santarém, no Pará Ô, um abraço Norma Gen Já entrei no número do telefone Estou aguardando Resposta Norma Gen Vocês são top Casal lindo e abençoado A alegria de vocês É contagioso Ai, obrigada, minha linda Sandra Mara Um abraço pra você Gaúcha Ô, um abraço Sandra Mara Rose Porto Dá um oi Pra Rose Rose Matildo De Itaquera Um oi pra Itaquera Um abraço aí Pessoal de Itaquera Itaquera é São Paulo, né? Itaquera lá É perto do estádio Que eu não vou nem falar Eu também não gosto dele não Do Palmeira Não, não é É do meu Corinthians Não gosto Eu também não posso falar Na plataforma isso aí, mulher Não pode Ai, escapou Produção É isso que eu falei, ó Eu vou É perto do estádio Que eu não gosto De falar o nome Eu também não gosto Ai, escapou Produção Escapou Me empolguei, cara Eu tô até me escapulida hoje Eu só acho engraçado É uma estação lá Que fica De um lado é o nome Do lado é o outro Ó, vocês estão vendo Aqui de pertinho, ó Eu puxo um pouquinho Pra cá, ó Essa parte aqui Que já tá com acabamento Tá, ó Vai ficar tipo Uma preguinha ali Mas não dá nada não Tá aí Já lembrando Manda um abraço aí Pro seu Alcides Que vem aniversário Você está aqui Ô, seu Alcides Aquele abraço Feliz aniversário Que Deus abençoe Com muita saúde Ó, vou emendar aqui Meus viés Porque vai viés aqui, hein Gente Vai viés Boa tarde pra Hortência Campo Grande Rio de Janeiro Ô, vai buscar meu chá lá Chá É E traz Dá uma passadinha de água Naquela minha caneca Que eu ganhei lindona lá E traz nela Que caneca? Aquela que tá lá no armário Azul? Não Aquela que veio de Paris Ah, de Paris É, que veio de Paris Hum Nossa, sua Sua Cacholita Deixa Olha aqui Ô, Belinha Desce daí Sua forgada Cace seu rum Que eu quero dar um abraço Cace seu rum Que hoje eu tô que tô, hein Quer um abraço urso, é? Hoje vai sobrar pra todo mundo Edilene Macedo Os tecidos são lindos Seu Jair tem bom gosto A minha filha Uh, seu Jair tem bom gosto Eu ensinei pra ele, filho Ensinei ele a fazer os composê Por que que eu ensinei? Porque quando eu não posso ir lá E eu não quero ir Por algum motivo Eu não posso ir Eu mando ele No dia que eu fui Só tinha os maridos lá O dia que ele foi E as vendedoras Acham até engraçado Falam Hoje é dia dos maridos Vim comprar tecido É, deixa elas aqui Que aqui tá bom Passa água na caneca, viu? Porque tá lá no armário Não, não vou passar não Vou te pegar de couro de verdade Gostinho, gostinho Ó, gente Vou virar aqui, ó Aí vocês cuidar Dessa parte aqui, ó Vocês põem lá pra baixo, ó Pra não costurar ela, tá? Aí aqui é o lado Das costas da peça A costura, ó Largura, pezinho da máquina Deixa um pedaço ali Pra fazer a emenda, tá? A dona Nair que tava esperando, né? Ó, vou dar Já vou mostrar pra vocês Um detalhe Quando chegar aqui, ó Nessa parte da toca, ó Vocês podem vir Ó Deixa ela assim Eu acho que pode vir Deixa eu ver como é que vai ser aqui Pode pegar um pedacinho Aqui em cima, ó Da toca de cima Que não tem problema, tá? Vai pegar mesmo Não tem como não pegar Tá bom, galerinha? Deixa eu passar daqui Aí eu já mostro pra vocês O que é que eu estou falando Tudo o que que se trata Ó Aqui, ó Tá vendo, ó Pegou um pedacinho ali, ó Não tem problema Vai pegar mesmo, tá? Aí agora Vem na volta toda aqui, ó Na largura do pezinho da máquina Fátima Kumi Meu marido também compra pra mim KKK Ele bom Nas escolhas Sempre acerta Os tecidos sempre bonitos E combinando Eita, eita Tem maridão Estão arrasando, hein? Cirlei Santos Que lindo Sou de Cosmópolis Dona Nair Deus abençoe grandemente, Mari Você prometeu que ia fazer a toalha com capuz Deus abençoe Estou fazendo, linda Nossa, eu prometi Só se eu esquecer mesmo Mas como eu estou engajada Pra mandar uma caixa pro projeto Só de coisa De beber Então a toalha Eu vou fazer Sim, já estou fazendo, né? E depois eu vou fazer mais Pra mandar lá pro projeto Vou montar mais kit Porque eu comprei Na compra da produção Não sei se você lembra Mas veio bastante Tecido de bebê Que eu escolhi Pra gente poder Tá fazendo mais Projeto de bebê Aí essas peças Que eu já ensinei no canal Que nem a toalha Eu não vou ensinar de novo Porque só se for outro modelo, né? Talvez eu ensine outro modelo Diana, cheguei! Santa Rita de Partes Minas... Acho que é Minas Vanda Mendes Boa tarde, Mário Seu Jair A Damiana tá tomando Aquele chá Porque aqui tá frio A produção foi buscar Meu chazinho Viu, Diana? Foi buscar o café dele E o meu chazinho Eu queria que ele tomasse o chá Mas ele não curte Não curte Chá Aqui, ó Chegou meu chazinho Nessa caneca lindíssima Tá dando pelas veias Minha caneca lindíssima Tá Que veio direto de Paris Presente da minha amiga querida Que está aí na live Arlete Dona Arlete, ó Que luxo, ó Ele trouxe até a tampa E a minha veio de Florianópolis Santa Galarina Ai, que delícia Claudete me te mandou De presente pra mim Ai, todo mundo usando Os presentes hoje Adoro Adorei o copinho A Diana diz que tá fazendo O cafezinho lá Arlete Seu Jair Eu não vou fazer mais pudim Para o senhor Você não gosta do meu time Me lascou A coisa melhorou E complicou com você Mesma hora que melhorou Complicou Então tá bom Mas ela já sabia que você é parmeirente Ela já O que você quer? O que foi? Olha aqui, Jair Olha aqui se eu dou conta O que você quer? Ela tá sentimental hoje Será que ela não quer ir lá na frente, não? Ela já abriu Será que essa criatura não quer comida, não, Jair? Você fala assim, petisco Comida Fala petisco porque ela fica doidinha É porque eu botei ela meio no regime, gente Porque ela tá muito gorda Você tá com fome Olha lá Ela tá muito gorda Não, você não pode comer muito Você vai virar igual a marinha redonda Ela vai explodir, entendeu? Vai explodir, bichão Vai explodir, meu Deus Explodiu Ó, aqui é a mesma coisa, ó Estamos chegando aqui na touquinha, ó Tá? Vai pegar um pedacinho da touquinha ali, ó Não tem problema, tá? Olha aqui, sorrisinho Não, não deita no frio Ai, Jair, ela é calorenta Ela quer deitar no chão gelado Ela não pode Por isso que ela quer Tudo que não pode, né, gente Fica meio que uma coisa que Não pode, você quer Com os cachorrinhos é a mesma coisa Eles não podem, mas eles querem Ó, eu empurro pra lá A parte da touquinha Porque é pra pegar só um pedacinho É pra pegar muito também, não Quase chegando aqui Pra fazer a emenda Deixa eu tirar aqui o excesso Senão fica muito ruim Deixa eu dar mais uma talagadinha no meu chá Cházinho de hortelã com erva cideira Estou tomando um chá na caneca do Chiquinho Sorvete Ô, Jair, a Diana é da onde? A Diana? É A Diana Que ela diz que está tomando chá na caneca do Chiquinho Sorvete Do Chiquinho Sorvete O Chiquinho é aqui de Ibirigui? Não, o Chiquinho é uma franquia de... É, tem em outros lugares, né, Maíro? Começou aqui? Não, começou em Rio Preto Ah, é? É E o Rio Preto veio pra cá Vai pra tudo que é lugar É uma franquia Ó, vou fazer a emenda aqui, ó Olha só, já prepara Pra ir lendo os comentários das meninas aí Que eu vou virar o viés Aí é repetitivo, né? Ó, agora é só ir virando Em Jales também tem o Chiquinho Sorvete A Arlete falou Em Jales? Aham Essa, Limar, eu ganhei de presente a caneca Vou mostrar de novo, ó Mostra aqui pra elas, minha caneca Ela tem a colherzinha aqui, ó Ela é chiquetosa, filha, ó Linda, né? De parri Eu já tomei o Chacá quase todo Porque daqui a pouco dorme aqui na live Ó, agora eu viro aqui, ó Embaixo eu tô com a linha vermelha, tá? Porque a toalha é vermelha E aí em cima com a linha branca Eu jogo todo mundo pro lado do viés, ó Dobra até o início E o restante eu venho cobrindo a primeira costura Aí aqui, agora a produção vai dar uma atenção aí pra minhas meninas Porque aqui é repetitivo, ó É só ir virando aqui, ó A volta toda da toalha Boa tarde pra Célia Amaral de Ribeirão Preto Ô, Célia Boa tarde, minha linda Aquele abraço A Claudete fez bolo de cenoura Ai, que delícia, Claudete Você mata a gente, hein, Claudete Com caldinha de chocolate? Não acha delícia Nossa senhora, que delícia Ô, abre a porta ali, tá muito abafado Amélia Regina, boa tarde Tudo fechado aqui no ateliê Amélia, boa tarde, minha linda Acho que não atrapalha a imagem, não Tá aqui no pezinho da máquina Elas estão tomando chimarrão Chimarrão? Chimarrão É lá no sul, né? Sul, o povo toma muito chimarrão É Vou mostrar depois de pertinho pra vocês Como que fica Ali nos cantinhos da toca, tá? Pra vocês não acharem que a de vocês Tá errado depois, tá? Só pra vocês verem que é assim mesmo Que deu certinho Rosângela Maria, boa tarde Boa tarde, Rosângela Parece nome de cantora É, Rosângela Maria Chique, meu filho Rosângela Maria Vera Ever, boa tarde pra você Boa tarde, Vera Márcia Bianchini, boa tarde Qual que foi a última? Márcia Bianchini? É A Ana Libera disse que quando não tá Quando não tá na praia, não tá na live Ô, vidão, hein, minha feia Quando não tá na praia, tá na live Gente, essas chiquetosas Marlúcio Monteiro Boa tarde, Marlúcio Aquele abraço Ela disse que já entrou lá Acho que ela mandou o recado Depois eu vejo da live Bora acabar a live A produção dá uma zoiada lá, gente Só que quem for entrando Coloca seu nome Eu sou fulano e tal Pra mim Porque eu escrevo o nome E o número da pessoa certinho Tudo Se não, não vou ter Coloca lá Eu tava na live E o nome, né Se não, não vou adivinhar quem que é É, coloca o nome, viu Dá o oi, coloca o nome E fala Eu tava na live Havia uma sozinha Disse É o kit vermelho Menos o As cestinhas de panetone É Menos a cestinha de panetone A cestinha de panetone, gente Mas esse não é vermelho É rosa, não é? Ah, é um vermelho Não, esse é um rosa, não é? É rosa Não é vermelho, não É Não é rosa, não, Jair A cestinha de panetone, gente É a nossa aula De segunda-feira Lá na outra plataforma Que era pra ter sido ontem Mas acabou a energia Aqui na minha cidade, gente Bem na hora da live É lá na página, tá, gente Eu vou ensinar a fazer a cestinha Lá na página Às quatro da tarde Lá, viu? Na página Marinete Vicente dos Santos Eu vou estar ensinando A fazer a cestinha amanhã lá Lá é todo dia Live ao vivo Às quatro da tarde, tá? Alzira Silva Boa tarde Boa tarde, Alzira Terezinha Machado Boa tarde, Terezinha Ela é de Itaipuí Itaipuí Região de Bauru Região de Bauru Já mandando Já falando de Bauru Vou mandar um abraço Pra Glória de Bauru Marluce, boa tarde Boa tarde, Marluce Gente, se quiser colocar O viés industrial Pode pôr, tá? É que eu não gosto Que ele fica muito duro Ele é muito engomado, né? Manda um beijo pra A Loura Velas Mandou dar um beijo Pra Pra Ana A irmã Ana De Piauí Ô, irmã Ana Irmã Ana Do Piauí Aquele abraço Aquele beijo E a irmã da Loura Velas Como que é? É a irmã dela? É Ah, e aquele abraço Ivone Miller Um abraço pra Escurra Santa Catarina Como? Es? Escurra Escurra Santa Catarina É uma cidade? É, é uma cidade Dá escrito aqui Porque é Nossa, mas eu não conhecia não Escurra Santa Catarina Apesar que tem muitas cidades Pequenas já aí Em volta das cidades grandes, né? Que a gente não conhece Uns nomes Diferentes Diferenciados Não vamos falar, Isolte Diferenciados Boa tarde pra Cida de Franca Sempre tá acompanhando Ô, Cida de Franca Aquele abraço Vamos mandar um abraço também Na pra Cida de Rolândia Ela Mas você não tá na live É, é O que será que tá acontecendo com a Cida? O que você ia falar? Agora já é perdo Não sei o que Lá da dona Arlete Ela fez bolinho de chuva Ai, Arlete Sacanagem, filha Ai, hoje eu não queria bolinho de chuva não Porque é frito Maria das Graças Um abraço pro Rio de Janeiro Abraço Maria das Graças E eu não tô com meu estômago muito legal pra fritura Agora o bolinho de chocolate da dona Claudete Me deu água na boca Porque é de cenoura Que é de cenoura, gente Eu amo cenoura De cenoura Com caldinha de chocolate Mas eu ia ir comer bolinho de chuva Mas como eu não posso Eu não posso Porque eu sou de outro time, né? Ela não vai me dar bolinho de chuva Olha o drama, Arlete Já tá fazendo drama já, Arlete Ela não vai me dar um bolinho de chuva Tô quase finalizando, tá, gente? Acalmem-se É que eu não tô correndo pra ficar bem feito, entendeu? Tudo que você faz com correria não fica bem feito A plataforma, Victoria, mandou explicar que tipo de plataforma é essa É a plataforma que ela fala da outra plataforma é o É aquela que começa com F É, é a página dela É, que lá é página, aqui é canal, lá é página Vou falar uma vez só E quando a gente fala assim de... Pode comentar qualquer coisa aqui Que derruba a plataforma Aqui também é uma plataforma Ou seja, a gente não pode falar muito tipo de palavra Que... É, o negócio é meio rio A interpretação, pode interpretar errado Se o robôzinho interpretar errado, derruba lá É, aí derruba lá Penaliza o canal Isso Já aí, é... Abre a imagem só um pouco Que eu quero mostrar pra elas como que ficou Maria Souza Um abraço pra São Pedro, Minas Gerais Na mesa? Eu acho que na mesa é melhor Melhor Ai, tomei tudo de meu chá Olha que amarronzinha no meio Ai, que delícia, professor Que delícia Vamos lá A gente tá tranquilo, não sai do meio não Ô gente, agora que eu vi Eu acho que A outra que eu fiz Eu fiz diferente o acabamento Mas assim ficou bom também É que eu faço as coisas Depois eu esqueço, gente É muito projeto, entendeu? É muito jeito de fazer Porque as coisas Às vezes uma peça Ela tem várias maneiras de execução, entendeu? E daí às vezes eu faço do jeito Depois eu faço do outro Mas eu vou te mostrar como que ficou Ó, abre a imagem aí, ó Tá vendo? O cantinho aqui, ó Ó como fica O cantinho que eu falei que eu ia mostrar Ó Pega o viés de baixo Só um pouquinho em cima Mas deu acabamento Ficou lindão, tá vendo? Ó O lado avesso, ó Fica a volta toda com o viés E aí, ó Fica assim, ó Ela aberta E aqui põe a cabecinha da criança Não dá pra ver muito Porque é muito grande aí, ó Então, mas a parte aqui da touca Dá pra ver, né? Dá Ó que bonito que ficou a parte da touca, ó Isso aqui dá pra uma criança Até grande já, gente Um pliar aqui, ó Ó Isso aqui é com a criança Já bem grande, ó Tá? É, bom e vai servir pra tudo É porque A gente tem que pensar Que os bebês crescem, ó Rápido Rápido E aí, quando Essa toalha aqui Ele vai usar Eu acho que até uns Seis, sete aninhos Ainda vai dar pra usar Não vai dar pra usar Ó Cabe certinho a cabecinha aqui, ó Até ficar um cabeção, ó Tá vendo, ó Aí, atrás, ó Aqui é a marcação Que eu marquei o meio Ó que peça, show Tudo embutido, ó Costura toda embutida ali na touca E também se a pessoa achar que fica grande aí Ela pode diminuir Pode fazer o quadradinho menor Menor A toalha menor E quando quiser reaproveitar que a criança cresceu Pode ir aumentando de pouquinho Isso Aí, ó Vamos dobrar ela pra guardar A gente dobra assim, ó Fica a dica Fica a dica Olha aqui quem tá ali, ó Tá escondidinha lá Quem que tá aí? A Belinha A Belinha é mais regateira Ela tá desesperada Ela quer comida, criatura Mas não tá na hora ainda dela comigo É, e a gente tá dando um rediminho pra ela Ó, gente Aí ficou o kit assim, ó A toalha, né De banho Essa fraldinha aqui, ó Acho que nós vamos fazer junto, tá? Ó, as duas As duas fraldinhas Ó, o babeiro A bandaninha Mais a fralda grande Que nós vamos fazer junto na próxima live Domingo que vem, né, gente? E eu quero trazer Ver se eu consigo Com o tecido que sobrou desse aqui Fazer o coeiro Uma mantinha de coeiro Porque eu acho que vai ficar faltando a mantinha aqui Uma mantinha de coeiro Como ainda tem o tecido E eu ainda tenho o coeiro aí Que a Claudete mandou pra nós Dá pra fazer Vamos fazer, né? Ok, ó Vai ficar um kit lindão, né? De uma, duas, três, quatro Cinco, seis De sete peças Bem top, né? Esse aqui vai lá pro nosso projeto Com a Arlete Com a dona Arlete Eu quero mandar uma caixa só De coisas De bebê Certinho? Vem cá animinho Produção Manda um abraço pra Jane também A Jane tá na live? Não sei se tá Mas deixa gravado aí Um abraço pra ela também A nossa Jane lá de Marinópolis? É É porque tem outra Jane aqui no canal Então manda pra todo mundo Eu quero mandar um abraço pra todas as Jane Do mundo inteiro Tá bom? Ah, pessoal aí gostou da minha caneca Adoro o chá Maria Raimunda Mário e seu Jair Vocês são exemplo de vida Dois pra gente Parabéns Quando eu era bebê Ô dona Maria Mas aqui também tem dia Que tem uns arrancar-rabos Viu, minha filha? Nem tudo São flores, não Pensa na mulher brava Esse trem Nossa senhora da braviza Sou brava mesmo, gente Sou brava Pelo amor de Deus Sou brava Ai, Jesus Ai, Jesus Ô, ô, deixa de tempo Vamos ver quem mais aqui Claudete falou Também tem É Ana Libera Ana Libera Libera Adoro suas peças São de muito bom gosto Obrigada Mário e a franquia É na cidade vizinha Batá, Guaçu, Minas Gerais Ah, então veio de lá Isso, olha Gente, o Canardes da Mário É cultura, gente A gente fica informado Olha que negócio engraçado Só que pra nós aqui Ela veio de Rio Preto Ai, tá vendo que legal? A região nossa Então de lá foi pra Minas Gerais Ai, a Claudete colocou assim Não tem calda de chocolate Sou diabética Não, mas tá ótimo Um bolinho de cenoura Ai, Claudete Eu também sou Mas eu sou tipo 2 Então eu posso comer Claudete Toma remedinha assim Moderadamente, né? Ma... Diana, Márcia Peraí A irmã dela também É Mari Amanhã é nível Do meu irmão Jamil Lá de Badacuaçu Manda um beijo pra ele Ô, Jamil Jamil de Badacuaçu Aquele abraço Aquele abraço Um feliz aniversário Amanhã E a irmã dela E a irmã dela é a Jane Também Da Diana? Ela mora no Mato Grosso do Sul E ela mora no Mato Grosso do Sul A Diana Leonita Fátima Aqui bolo Bolo de mão Gente, vocês gostam de bolo de mandioca puba? Vocês já comeram bolo de mandioca puba? Que o povo fala puba Mas é de mandioca podre Que é pro lado do Nordeste Que deixa apodrecer lá no balde Depois a mulherada tem um trabalho desgranhento Pra lavar aquilo Pra tirar o cheiro Porque fica fedido Depois, nossa Vira uma coisa maravilhosa Deliciosa Vocês conhecem? Coloca aí nos comentários pra mim Olha, até salivei Nossa, já ia até encher a boca d'água Nós tem que dar um oidinho lá na Casa do Norte E ver se acha lá O seu pai achou um dia lá pra mim um pedaço Nossa, olha A boca chegou a encher de água, gente Amo bolo de mandioca puba E de mandioca também A minha sogra faz ralada Dela ralada crua Aí bate com o ovo Tudo as guloseimas lá E bota o passado Fica uma delícia também Um abraço pra Zenária Alckmin Ô Zenária, aquele abraço Ela também já comeu Diz que é uma delícia É uma delícia É uma delícia, gente Quem come gosta Ivone Muller Boa tarde Cheguei agora Estava num aniversário maravilhoso Beijos de Ascura Santa Catarina Aquele beijo Ivone Vera Loura Veras Mari, manda um beijo Pra minha irmã Lá Irmã Ana Lá no Piauí Ô Ana Irmã da Vera Loura Veras Do Piauí Aquele abraço Ana Pra Ana lá do Piauí Ó Aquele abraço Aquele beijo Mari Lúcia Monteiro Estou na live Mari É isso mesmo Mari Lúcia Monteiro Estou na live Bem-vinda Mari Lúcia Terezinha Machado Boa tarde Uma Souza Uma Souza Diz que o tio dela Sempre vem de Sergipe E traz o bolo E ela mora onde? A Vilma Souza Lá do litoral Em São Vicente Ai Vilma do céu Você mora longe Minha filha Ela falou que o tio dela Vem de Sergipe Então Já pensou se nós descobre O dia que o tio dela Vai chegar lá Com um monte de bolo Ai gente Gordo é terrível Caraca Vem Pode mandar eu ir de moto Lá buscar É Arlete Seu Alcides Agradece Lembranças Do aniversário dele Ô seu Alcides Saudade de vocês já Quem sabe daqui uns anos Nós não comemos bolo junto Ai a Victoria Que perguntou da plataforma A gente já explicou Já explicou É aquela Começa com F Gente Lá é página Corre lá na página Marinete Vicente Dos Santos Todo dia Às 4 da tarde Tem live ao vivo Lá esse kit Todinho tá lá As peças Foi montado lá Tá E amanhã Nós vamos montar O cestinho de Porta panetônima É um cestinho multiuso E na terça-feira Nós já vamos começar Desde o corte De outro kit E eu vou falar Pra vocês Nesse daqui Vocês piraram Vocês vão ver no outro Ai eu não sei Eu sempre me supero Eu boto na mão de Deus E falo Me ajuda Deus E vambora E o negócio sai Graças a Deus Gente Já passamos de uma hora De live E ainda tem muito 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 comentário aqui Muito obrigada Domingo com vocês É tudo de bom A Diana Marcia Obrigada Eu não vivo Mais sem você Gente Vocês tem sido Mamãe Meu Deus do céu Que que essa Pincezinha Tá querendo aqui Não dá pra mostrar Ela Tá lá embaixo Tá Ai 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 Que que é isso Ô A outra aqui No meu subaco Que isso Minha filha Que que você quer Você vai Que pontinha dela Que que você quer Que atura gorda Não é hora Que você comer ainda não Ela tá muito gorda Gente Eu tô regrando a comida dela Sabe E ela tá Não tá passando fome não Não Mas eu tô dando assim Nas horas certas E não deixo mais lá no prato Sabe Pra ela comer o tanto Que ela quer Até se matar Ah não Senão ela não vai Vai É nas horas certas É que hoje Ela não tá nem andando Tá rolando Não Daqui a pouco Começa o problema de saúde Nós já estamos cuidando de uma Não dá pra cuidar de duas não Então é isso Já estamos com mais de uma hora De live Gente Eu quero agradecer demais Todas vocês Que participaram da live hoje Quero convidá-las Para as nossas lives Da semana Lá Na Plataforma vizinha Todos os dias Quatro da tarde Começa com F Na página Marinete Vicente dos Santos Aqui as lives São todos os domingos Às quatro da tarde E aqui Todos os dias Tem vídeo novo Pra vocês No canal Artes da Mari Tá Muito obrigada Dá um tchau Vem que dá um tchau Rapidão Para as meninas Rapidex Tchau Você mandou um tchau Rapidão Mas gente Depois que eu quero Pegar ele de couro Vocês ficam aí Nos comentários Tadinho Ele é banzinho Você tá vendo O que ele faz Com vocês Ela mandou Eu dar um tchau Rapidinho Aí depois Me obedece Não me obedece Mas é um tchau Decente Porque minhas meninas Porque minhas meninas Merecem Uma boa semana Pra vocês Deus abençoe Todo mundo Tá bom Vai desligar lá a câmera Que eu fico aí Agora Vai lá logo Rapaz Tchau Tchau Gente ó Obrigadão Excelente Restinho De domingo Uma boa Janta Uma boa noite De sono Ó Vou finalizar Produção Ó Beijo Beijo Fiquem com Deus Eu espero vocês Amanhã Às 4 da tarde Lá no vizinho E às 18 18 horas Que é 6 horas Da tarde Aqui Tá bom Fiquem com Deus Até amanhã Que amanhã Nós já estamos juntos De novo Tá bom Beijo Beijo Tchau 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 Tchau